olá pessoal do canal faça você mesmo tô aqui com essa lixadeira black decker o modelo dela pessoal é o cd 400 b2 qual que é o problema dela pessoal ela liga tudo mas quando a gente vai aqui na parede aqui para lixar ela fica fraca tá e às vezes até ela fica travada aqui beleza dá um pause aqui vou ligar ela aqui para mostrar para vocês olha só pessoal quando você aperta ela na parede pessoal ela fica fraca vou abrir ela aqui é só pra ver se o problema é o carvão ou uma simples lubrificação aí para ver se ela tem um desempenho e melhor beleza fica com a gente aí no canal é só pra vocês abrir ela aí aqui ó tem que tirar esses cinco parafusos aqui tá ok cinco parafusos aqui philip já o meu já tirei ele aqui aí pessoal é só desencaixar ela aqui ó abrindo ela aqui ó eu vou usar essa chave aqui para dar um impulsionamento aqui pessoal aí ó ó meia e chave aqui ó tá meio que ductreninha de abrir mas dá para abrir olha aí ó vai com jeitinho nela aqui ó pronto é só saiu essa tampa aqui beleza é que nós já temos aí acesso aí pessoal toda a parte interna dela e aqui pelo que eu tô vendo aqui pessoal ficar vão zinho que tá curto é bem provável que o problema seja fraqueza esse carvãozinho aqui ó tá vendo aparentemente ela está boa pare que o carvão ali ó é que dá força para ela ele tá muito curto pessoal tem que trocar só que pra retirar esse carvãozinho aqui pessoal dá um pouquinho de trabalho tá mostrar pra vocês aqui com o procedimento aqui pessoal e vão pegar aqui vai suspender vocês solta aqui um pouquinho tá vendo esse botão aqui da regulagem de pressão tá e aqui pessoal vão ter que tirar essa parte de baixo aqui para facilitar marca bem a posição das peças tá ó essa peça aqui mesmo suspendo aqui um pouco ó veja como ela já vai desencaixando ó aqui encaixado já saiu tá vendo ó e agora você pode soltar ele quer ver ó pronto saiu tá vendo essa peça aqui não esquece aqui da posição dela depois geralmente ela encaixa pessoal não tem como colocar errado também e aqui pessoal só baixar aqui um pouco aqui para visualizar melhor repara aqui ó estampinho aqui também pessoal fez marca a posição dele ó que ele costuma sair aqui tá ó e vai nessa posição aqui ó em cima aqui beleza e aqui pessoal e aqui pessoal para que levantou aqui essa capinha do botão também não esquece de pôr depois repara que agora pessoal que eu puxando aqui olha só automaticamente vai liberar os carvão ali ó se eu põe numa posição aqui dá para vocês verem veja só ó pronto ó liberou ali o carvãozinho o pastel um voou aqui pessoal mas olha só a molinha que vai dentro essa daqui os dois voaram aqui pessoal olha a molinha dele aqui tá vai lá para dentro a outra desse lado e aí e aí e aí e aí e aí e aí mas dá para trocar e aí vai um aqui um carvãozinho aqui e o outro aqui deixa eu dar um pause aqui para achar eles aqui no chão pessoal tá já mostro para vocês aí pessoal achei eles aqui ó vendo aqui tá bem gasto já especialmente esse menorzinho aqui tá bem gasto tá ok meu aqui eu vou ter que encomendar dois carvãozinho para fazer a troca aqui tá ok na hora de colocar pessoal dá um trabalhinho bom mas dá para colocar vocês vão fazer aqui pegar esse carvãozinho aqui ó vamos encaixar esse aqui vai aqui por do jeito que estava aqui ó você tem que segurar ele aqui pessoal porque a mola faz ele força ele sempre para fora tá por isso que é meio trabalhoso aqui do mesmo jeito olha só vai travar ali tentar pôr ele lá para dentro para dentro eu vou fazer aqui ó aqui ó tô aqui ó vamos lá bem difícil aqui pessoal mas com paciência a gente chega lá pessoal consegui ali estou segurando com os dedos o carvão para poder entrar aqui com o eixo aqui pessoal nesse vai dar certo consigo segurar com essa chave que vai ter só aí ó segurou lá beleza encaixou no lugar pessoal tá vendo? dá um pouquinho de trabalho mas dá para encaixar aí pessoal na montagem aqui vocês vão fazer agora bom não esquece de pôr logo esse essa peça aqui pessoal que depois ela é difícil ela entrar no lugar tá então ele estando nessa posição aqui você já vai posicionar essa peça aqui beleza ela vai nesta posição aqui pessoal acho que é o contrário aqui ó assim mesmo ó lá tem um lugarzinho certo para entrar aqui pessoal e tem que encaixar aqui no meio também aqui ó tem todo um jeitinho pessoal pronto encaixei aqui no meio beleza então esse aqui também ele fica encaixado aqui beleza olha aí encaixou o pessoal aí que também você não esquece de encaixar e pessoal não esquece de pôr esse tampinho aqui também borracha aqui de cima do botão aliás depois que você fizer a troca aí do seu carvão ok se precisar de algum olhinho alguma coisa que você pode por aqui assim não tem aquela rolemãzinha aqui que vibra pode por um pouquinho só pessoal de óleo aqui tá você vê se ela encaixou bem lá embaixo ó agora que encaixou meu aqui tá vendo não depois a tampa de cima não fecha pessoal ó a rola rodando aqui sem fazer barulho quando ela tá mal encaixada aqui quando você roda aqui ela faz um barulho estranho beleza pessoal agora vamos em quatro tampa dela ok e nessa posição aqui ó não tem segredo vai olhando se ela tá encaixando que também tem um encaixe aqui aí foi bonito pessoal encaixou beleza pessoal agora só pôr os parafusos de novo eu vou pôr os parafusos aqui está fechado aí a máquina beleza então esse é o procedimento aí pessoal para troca de carvão fazer uma lubrificação aqui no rolemã ali da da vibração beleza se gostou do vídeo aí não se esquece de se inscrever no canal deixar seu like e até o próximo vídeo tchau 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 tchau